Ainda não rola por falta de financiamento. Dois institutos politécnicos, o de Santarém e o de Leiria, juntam-se esta tarde para aumentar a produção científica nas áreas ligadas à qualidade de vida. Uma união que tem os olhos postos no aumento do número de doutores e de projetos, tudo dentro de um único centro de investigação. Luísa Margarida. O centro vai funcionar nos dois institutos em Santarém e Leiria, com a ajuda das novas tecnologias, nem a necessidade de gastar dinheiro e criar um espaço para o efeito. Os investigadores vão trabalhar nas duas cidades, nos mesmos laboratórios, mas vão estar sempre ligados na missão de criar mais conhecimento na área da qualidade de vida. A área é vasta, o que se investiga por lá é bem conhecido, como explica o presidente do Instituto Politécnico de Santarém, Jorge Justino. Relativamente à doença de Alzheimer, também na diabetes, temos investigado produtos que combatem bactérias e vírus e fungos, portanto tudo isso está relacionado também com qualidade de vida. Uma outra área prioritária é o envelhecimento. O centro de investigação em qualidade de vida, que vai ser criado oficialmente esta tarde, poderá atingir em breve cerca de 100 investigadores. Deste centro até pode surgir investigação para exportação, apesar da concorrência e das dificuldades. Embora hoje em dia há uma concorrência muito grande em termos de propriedade intelectual, cada vez mais torna difícil vender um produto inovador, porque já há muitas marcas no mercado, tem que ser de facto uma coisa interessante e que seja competitiva. O protocolo de cooperação e criação do Centro de Investigação e Qualidade de Vida vai na linha de que a União faz a força, já que um dos objetivos é poupar e rentabilizar os recursos existentes. Por isso, outras ligações e parcerias poderão surgir sempre na área da investigação. Para já, num único centro está concentrada a produção científica nas áreas ligadas à qualidade de vida.